Pessoal, agora eu vou apresentar um componente muito importante, talvez o mais importante de um drone. O sensor. O drone é feito para carregar o sensor e o sensor tem que entregar altíssima qualidade de imagem. Nesse caso, como é um drone de vigilância para aplicações de segurança e defesa, o sensor que é embarcado, o principal sensor embarcado, são os sensores optrônicos. Aqueles que tem imagens no espectro visível, espectro infravermelho, nesse caso o infravermelho é médio, MWR, telerômetro laser, ou seja, que faz o cálculo de distância do alvo em relação ao drone, e o apontador laser para guiar mísseis para o alvo. Como é um drone para fins de defesa, ou seja, para aquisição de alvos e ataque de alvos, você tem o apontador laser para guiar o míssil para o alvo. A grande inovação que a gente está apresentando nesse lançamento é que o optrônico, a câmera estabilizada, que nesse caso a X-Mobots nomeou como Stabilizing Image System, o X-Sys da X-Mobots, é que esse produto é um produto desenvolvido e fabricado pela X-Mobots, ou seja, dando maior soberania nacional na tecnologia de defesa. É o primeiro produto, nesse sentido, desenvolvido e fabricado no Brasil. O governo brasileiro já ofereceu muitos incentivos de órgãos de fomento para desenvolver esse tipo de tecnologia, e agora o Brasil conseguiu conquistar a soberania nesse sentido, ou seja, a soberania tecnológica nos sensores optrônicos. E esse sensor tem algumas inovações, como por exemplo, ele é estabilizado em três eixos, consegue garantir um erro de apontamento de 85 micro radianos, com isso você garante uma estabilização de imagem muito precisa. Necessária para drones desse porte, drones que voam a 2.500, 3.500 pés, e que você tem que ver os alvos em altíssima qualidade. Roda aí o vídeo mostrando o poder do zoom desse tipo de câmera no drone. Como vocês podem ver, você consegue ter um zoom óptico de 30 vezes na imagem do espectro visível, e também o sensor MWR, com zoom óptico de 15 vezes. Como vocês veem, pessoal, qual é o grande desafio de um sensor como esse? É ele conseguir estabilizar os movimentos da aeronave. Então, quando eu movimento aqui o equipamento, ele tem que garantir um movimento muito suave na imagem. Então, com esse sistema, com resolução de 85 micro radianos, você consegue ter uma estabilização de imagem muito boa para zoom óptico muito constante, com zoom óptico de 30 vezes, mesmo você voando, por exemplo, a 2.500 pés de altura. Aqui a gente tem a interface de controle do gimbal, na hora que você vê a imagem no espectro visível, espectro vermelha, e você tem o medidor de distância, altitude, coordenada do seu alvo, e vários outros aspectos do gimbal. Aqui você tem o controle de posicionamento do gimbal, além de várias funções do equipamento.